Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 8,151 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 8. Como 8 é maior que 2, eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 8, sem passar? Veja que 4 vezes 2 é igual a 8. Pode dar igual, só não pode passar. Então, ficamos com 4 para começar aqui no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu escrevo aqui, abaixo desse outro 8, e faço uma subtração. 8 menos 8 é igual a 0. É muito fácil, professor. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se 0, 5. 0 à esquerda, eu ignoro. Penso apenas no 5. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 5, sem passar? 3 vezes 2 é 6, que passa. Então, vou ficar com o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 2 é 4. Escrevo abaixo do 5 e faço uma subtração. Você vai dizer que 5 menos 4 é igual a 1. Depois da subtração, você já sabe. Eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, formou-se o número 11. Beleza, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 11, sem passar? 6 vezes 2 é 12, que passa. Então, eu fico com o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 2 é 10. Eu escrevo abaixo do 11 e faço uma subtração. Muito fácil, professor. 11 menos 10 é igual a 1. Beleza. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 425 e o resto é 1. Vamos anotar. Na divisão de 851 por 2, o quociente inteiro é 425 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 851 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 425 livros e há uma sobra de um livro. Um livro não pode ser dividido igualmente entre duas escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 851 não é divisível por 2 ou de forma equivalente. Dizemos que 851 não é múltiplo de 2. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. A gente coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10, eu vou trazer aqui para cima. E como a gente baixou o zero, a gente vai fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 10, sem passar? Professor, pode dar igual a 10? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado mais uma vez é o 5. Beleza? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui está. Faço em seguida uma subtração. Professor, essa é muito fácil. 10 menos 10 é igual a zero. Beleza? Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 851 por 2 é 425,5. Por exemplo, se você quiser dividir 851 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 425,50 reais, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problemas. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter uma aula particular de matemática comigo, envie mensagem para 98726-5376. Aí a gente pode combinar o valor da aula e também fazer o agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus